Oficina do Nivaldo. Oficina Automotiva do Nivaldo faz manutenção em câmbio automático e injeção eletrônica. Oficina do Nivaldo, 15 de novembro, bairro Alto. Fone 3382 6464. Atendendo a solicitação de um internauta do Boca no Trombone, nós estamos aqui na rua José Gonçalves. Dêem uma olhada aqui. Só olhem aqui para vocês terem uma noção da nojeira que está isso. Eles vieram aqui, plantaram umas árvores aqui, agora está morrendo no mato, ninguém cuida. E eles falam tanto de dengue, dengue e esse depósito de lixo aí vai criar mosquito da dengue, né? Porque eles não limpam, não tomam jeito. Vem gente aí apoda a árvore, joga galho de árvore aí. E está muito feio aqui. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria comprado um terreno aqui em frente. O que acontece? A população chega, joga lixo em qualquer lugar, principalmente aqui, nesse ponto tão bonito. Próximo da nascente do córrego Águas do Tobias. Lindo, maravilhoso, límpido, cristalino. E subindo 100 metros, nos deparamos com isso daqui. Lixo, galho, sofás, caixa de leite, espuma, monitores, caixas, tudo. Tudo que você imaginar, você vai encontrar aqui. E ainda podemos observar que não existe uma placa dizendo que aqui é um local para você jogar o lixo. Mas mesmo assim, a população vem, joga o lixo e causando problema, né? Problema para os moradores aqui das imediações que já estão reclamando sobre o aparecimento de baratas, ratos e outros animais peçonhentos. Porque isso daqui foi feito pelo povo. Não é o poder público que fez, né? O poder público tem outras obrigações que não são a de tirar o lixo onde não tem que ser jogado. É isso, não tem mais o que falar. A partir das imagens que vocês estão vendo, não tem mais o que falar, né? Essa nojeira. O senhor sabia que aqui não pode jogar lixo? É, falar que não pode ir um caminhão, né? Sim. E agora? Agora eu não sei. Não, tudo bem, o senhor não tem culpa nenhuma. Não sei. Mas vem aqui na capa lenha para queimar. Não, beleza. O que devem é catar lenha, né? Tá. E a senhora encontra bastante lenha aqui? O que a senhora encontra? Além da lenha? Boa tarde. Nós somos da TV Processo. Além da lenha, o que mais a senhora encontra aqui? Escorpião, aranha, barata? Ah, as coisas pode ter, né? Mas aqui nós não vimos nada. Muita coisa que nós achamos aqui é lenha, né? E leva embora para queimar. Tem um fogão lá, nós não gostamos de queimar. E a senhora traz lixo para cá também ou não? Não. Não, se você corta galho assim, do jeito que tem o galho aqui, é o que põe, né? As coisas que os galhos podem apanhar, né? Não pode apanhar outras coisas, sacolinha, sacolinha de lixo assim, que não pode apanhar, né? Quem que falou que galho pode jogar aqui? Não, a turma é que joga. Tudo traz, então, se tem algum galho, a gente traz. Agora, a sacolinha foi... Como é que fala? Eu que tomo conta, assim, que falou que não pode jogar mais sacolinha. Eu jogava muito aí, né? Aí, pô, falaram que não era para jogar mais. Aí, eu lembro que é da... da prefeitura, né? A senhora não sabe o nome dele? Ah, eu não sei. Eu não sei o nome nenhum deles. Obrigado, viu? É mais uma solicitação do Boca no Trombone da TV Process, que é atendida. A Favorita, moda masculina, feminina, infantil e acessórios. A Favorita, Avenida Araraquara 267, Buscard, fone 3384-4218.